Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo bacana. Hoje nós vamos conferir como anda a situação lá do bairro Gerais, aqui em Teotano Vilela. As casas que estavam em situação de risco, o que foi que houve com elas, a gente vai conferir, tá bom? Como anda essa situação. Nós vamos pegar um, eu vou pegar aqui um outro caminho, pessoal, de estudo de bike, tá bom? Eu vou pegar aqui o retorno por baixo do túnel da BR-101. E a gente vai entrar por essa parte aqui, que muita gente também não conhece, né? Passando por baixo do túnel, a gente já pode ver que aqui é um projeto, uma avenida, né? Uma avenida dupla, já tem as portas ali. Essa parte do Gerais é uma parte bonita, né? Tem tudo pra ser uma entrada bacana, né? E a gente vai pegar aqui, que é um projeto 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 que é um projeto. pegar aqui à direita pessoal à direita pra sairmos direto na praça aqui do gerais bom descendo aqui por essa rua que é também conhecida como rua afrânio matias aqui nos limites de gerais chegando aqui a praça aqui a minha esquerda é a praça do gerais a bonita praça e claro que como estamos passando aqui na frente da praça a gente vai dar uma voltinha na praça pra conferirmos como ela está bom estou aqui na frente do totem e o amo gerais e a gente vai dar um passeio a pé pela praça do gerais essa praça é bem organizada tem as mesinhas ali com jogo de dama praça é bem legal, bem bonita pessoal tem brinquedos pras crianças brincarem ali devido as fortes chuvas né algumas coisas perderam as cores, ficaram meio escuras tá a chuva e ela acaba tirando as cores das coisas né pessoal depois dessa chuva aí meu amigo quem não pintar a casa vai ficar com a casa muito feia né que a tinta mofa eu tô com a parede da minha casa toda mofada a praça é toda organizadinha pessoal tem um campinho aqui pra vôlei né um espaço de areia pra pessoal jogar vôlei tem uma academia aqui ao ar livre e ali no outro lado a gente vê uma academia de saúde né tem um projeto aí criado em várias cidades para levar saúde à população e academia de saúde também existe aqui na pracinha do gerais inclusive tem um pessoal fazendo uns treinamentos ali né treinamento matutino eu não quis entrar para não interferir né então tem bastante bike aqui pessoal tá lá dentro mulherada para se manter em forma manter a saúde em dia o projeto aí do ministério da saúde com a prefeitura da cidade e é isso pessoal já viram como é a pracinha né a gente vai voltar para o nosso pedal em direção aos locais ao local onde houve o desmoronamento né vamos fazer um apurado melhor da tragédia vamos ver lá onde fica a fonte de abastecimento aqui do gerais que inclusive né pessoal com esse desastre né que ninguém esperava o gerais estava sofrendo muito aí com o desabastecimento né mas a prefeitura, o poder público está fazendo né a perfuração de poços para suprir o abastecimento da comunidade né uma ação louvável aí por parte do poder público da prefeitura municipal de Teotuna Vilela a gente vai conferir como as casinhas estão a gente vai devagarzinho por aqui para vocês observarem com mais detalhe né as residências, o asfalto tá então vamos comigo a gente vai conferir como as casinhas estão essa avenida é a avenida Semião Celestino da Silva né é a avenida mais longa aqui do bairro gerais O que é que é que é tudo que eu quero é tudo que eu quero é tudo que é é uma coisa por dia Próximo dia E aqui no meio do caminho pessoal Próximo ao Mercadinho do Gordo A chuva começou a pingar Então eu tive que cancelar a nossa filmagem E iniciar quando a chuva parou um pouquinho Mas a gente já iniciou com o drone Lá onde aconteceu os deslizamentos Tá bom? Chegando aqui ao local Ao lado da barraquinha A gente coloca o drone pra voar Na hora da filmagem pessoal Eu estava um pouco abismado Porque a chuva Estava se formando Estava bem perto dali uma nuvem carregada de chuva Pra vocês que não estão aqui em Alagoas Pra vocês que estão fora As chuvas não pararam de cair Elas diminuíram Mas chove um dia, outro não Às vezes o dia fica muito instável Minha mãe disse que é casamento de raposa Que sobe chuva Faz um solzinho Você coloca a roupa lá fora Quando você entra em casa A chuva cai, molha tudo Tá assim a situação aqui em Teotônio Eu só vejo uns detalhes aqui da situação Ali em cima era onde existiam algumas casas Várias casas em situação de risco Inclusive ainda tem uma casa ali Que fazia parte do conjunto de casas Mas conversei com o morador local Com o senhor que mora aí nessa casa Na residência Inclusive eu visitei o local Ele me convidou a visitar Adentrar sua residência Para visitar a casa E ele disse que Recebeu uma visita aí O pessoal da defesa civil E o variador André Novinho Que também é representante aí da comunidade Então Após análises eles constataram que A casa do senhor ali Estava sem risco Sem risco aí de Sem risco de desmoronar Pessoal vejam aqui a situação Desse deslizamento Isso aqui eu já mostro no vídeo anterior Lá em cima Lá acima Vocês podem ver que não tem mais nenhuma residência Vamos baixar um pouco o drone aqui Que resolvi fazer uns detalhes Nesse vídeo Que não deu para fazer no outro Na verdade eu fiz no outro Mas o cartão de memória deu erro E eu acabei perdendo parte da filmagem Então não ficou tão completa Como deveria ficar Pessoal O deslizamento aqui foi muito sério Nessa parte dos gerais Essa parte desceu toda Para aquela área ali Onde é feita a captação da água Para abastecimento do bairro Deslizamento severo ali Então pessoal da defesa civil Juntamento com a prefeitura municipal de Teotônio Resolveu Remover o pessoal que morava ali Para evitar Uma catástrofe maior A gente vai ver uma outra parte aqui Pessoal do desmoronamento Depois a gente volta a falar Das casas que foram demolidas Então vejam só essa situação A lama pessoal O composto A terra Barro daquela parte alta Desceu Desceu um percurso bom Fez um percurso bom aqui Foi muita chuva no gerais Inclusive conversando com o morador local Ninguém nunca tinha visto isso acontecer aí no gerais Principalmente nessa parte aí Já choveu muito São vários e vários anos Que o pessoal morava O pessoal mora aí Mas nunca foi visto um deslizamento Em tamanha proporção A Lagoas teve Um volume de chuva Um volume hídrico aí muito alto Olha aí pessoal A parte onde ficavam as casas Realmente estava comprometida Uma outra parte das casas ali Elas continuam Porque não tem risco Aquela parte ali mais alta Ela não está Correndo risco de deslizar E o pessoal Graças ao poder público O pessoal que saiu dessa parte aí Eles ganharam novas residências São 16 casas Criadas pela prefeitura Com recursos próprios Isso é louvável Isso é uma ação muito bonita Muito bacana Então o pessoal que Ficou sem suas casas Por essas questões aí De risco Eles ganharam suas casas E daqui a pouco a gente vai conferir Onde essas casas estão localizadas Está bem próximo daqui também Fica ali no alto da rosa Daqui a pouco a gente vai lá conferir E a gente vai descer um pouquinho aqui Pouco apressado já Devido a chuva que está se aproximando Ali à frente O pessoal Do serviço público Fez um desvio Para evitar que A água Um grande volume de água Descesse por ali Provocando ainda mais A erosão Vocês podem ver A gente vai mostrar com o maior detalhe Agora nessa filmagem Foi feito um desvio Para a água Não escorrer por aí Eu estou ao lado Daquela árvore Antiga ali Que é um pé de eucalipto Grande Estou ali ao lado Controlando o drone Essa ravina pessoal Ela foi criada De uma forma Extraordinária Vocês podem ver Que houve um corte Meu amigo Que parece que uma barragem Estourou aí Acima Dessa ravina A gente vai baixar Um pouquinho o drone Para vocês verem Como a situação ficou O que eu achei Interessante Foi a cerca Pessoal A água Ela rompeu Ela arrastou A parte do solo Abaixo da cerca E vocês podem ver Que a cerca Ficou suspensa Tem ali Uns 16 estacas Suspensas ali Vejam a situação Aqui Que ficou A erosão Provocada Pela chuva Aqui Vejam aí As estacas Penduradas ali Vejam só Com o maior detalhe Para salvar O buraco Que a água Da chuva Criou Dando um giro Aqui no drone A gente vai Até a Parte onde fica O motor A bomba Que faz A sucção Da água Para o abastecimento Gerais Tem uma fonte Muito boa De água Aqui Pessoal Água doce Água Muito boa Mesmo Aqui no Gerais Você vê Que eu estou Tentando pegar Ali Só que está Entre as árvores Tem pé de manga Pé de coco Essa cabana Essa casinha Que vocês estão vendo Aí Essa construção É a casa de bombas Você pode ver Que tem uma água Jorrando ali Aqui Onde você vê Essa água Acima Era uma Represazinha Era uma represa Onde a água Se acumulava E o motor Sugava Para enviar Para a caixa d'água Na parte alta Vejam Essa área Aqui Essa aqui Foi lama Proveniente Da parte alta Foi o deslizamento Do solo Tem pneu Ali no meio Desceu Árvores Né Vejam a situação Dessa parte Aqui Onde houve Deslizamento Esse solo Realmente Ficou vulnerável Né Mais uma vez Frisando Que ficou Muito vulnerável E as pessoas E as pessoas Terem saído Dali Foi uma Boa Ideia Porque isso Poderia Ninguém Sabe A situação Isso poderia Haver Um novo Deslizamento E várias E várias famílias Estariam Em risco Vejam Houve Houve Vários Deslizamentos Tem várias Partes afetadas Aqui A ravina Criada Com a água Que veio Da parte Alta Desce Escoa Lá Pelo Asfalto Estou Com o drone Aqui Abaixo Do limite Mais uma vez Vamos ver Aqui Como Onde Era feita A captação Da água Uma espécie De bambus Ali A minha vontade É quando passar Tudo isso Pessoal Quero fazer Uma visita Pessoalmente Quero descer Aí Meu amigo E olhar De perto Essa situação Eu gosto Da natureza Gosto De visitar Locais Acho Que no verão Quando as chuvas Cessarem Dá para se fazer Uma limpeza E aproveitar Agora Um aproveitamento Que é Sempre Sob risco Não Vou percorrer Um pouquinho Por aqui Eu vi Umas vaquinhas Eu vou olhar As vaquinhas Ali No atoleiro Na parte Que Foi Arrastada E o tempo Aqui está Muito instável Tá Já vem Uma forte Chuva Ali A gente Vai Correndo Aqui O percurso Que a lama Fez E ali Embaixo Mais lama Proveniente De outros Deslizamentos Houve um Pequeno Aqui A esquerda Deslizamento Então Essa parte Aqui Do Gerais Ela é Muito Vulnerável Tá E a chuva Já começou A cair E a gente Vai Voltar O drone Apesar De ser Resistente A chuva A gente Não pode Arriscar Não é Verdade Já começou A cair Chuva Aqui No Gerais E a gente Vai parar Por aqui E vamos Retornar O drone Tá Depois Eu quero Fazer A filmagem Pessoal De uma igrejinha Antiga Que fica Lá Na parte Alta Tá Vamos Aqui Retornar O drone E a chuva Já voltou A cair Aqui No Gerais E a gente Vai voltar Para o local De decolagem Tá bom Chuva Caindo Aqui No Gerais Chuva Que não Para De cair Em Alagoas Quando Para um Pouquinho Aqui Na nossa Região Que é A zona Da mata A chuva Cai Lá No Sertão No Semi Alagoano Retornando O drone Aqui Sob a chuva Filha Mãe É bom Viu Bom Pessoal A gente Vai Vou esperar A chuva Passar Um pouquinho A gente Vai Visitar O local Onde as Casas Estão Sendo Criadas Para as Pessoas Que saíram Daqui Da zona De risco Do Gerais Tá bom Baixar Baixar O drone Aqui A gente Vai Esperar Um pouco A chuva Parar Vejam Que a chuva Chegou Chegando Ali Parte Da água Desviada Nessa obra Que foi Feita Aqui Bom Gente Agora Estou Aqui No local Parte Aqui Do Alto Da Rosa Onde Está Sendo Feita Estão Sendo Construídas As Casas São 16 Casas São 16 Famílias Que Estão Sendo Atendidas Vão Ganhar Novas Casas Aqui Nesse Conjunto Tá A gente Vai Dar Uma Sobrevoada Aqui E foi Rápido Foi Pessoal Faz Pouco Tempo Que Eu Estive Nesse Local E As Casas Ainda Estavam No Alicerce E Hoje Eu Apareci E As Casas Estão Praticamente Construídas Metade Delas Aqui Tem O Pessoal Trabalhando Além No Muito Rápido Essa Construção Tá Isso É Muito Bom Bacana Pessoal Vai Ter Suas Casas Aí Rapidamente Né Não Vão Ficar Correndo Risco Esse Aqui É Um Bairro Novo Pessoal É Um Loteamento Novo Que Faz Parte Do Alto Da Rosa Tá A gente Vai Dar Um Afastado Aqui Já Foram Feitas Ali Oito Casas São 16 Casas A Serem Construídas A gente Vai Ver Aqui Vejam Aí Então já tem Metade Das Casas Sendo Feitas A Outra Já Está Sendo Construída Eu acho Que Até O final Desse Vídeo Já devem Ter Terminado De Construir A Primeira Porque O pessoal É Rápido Esse Aqui É Um Bairro Novo Pessoal É Um Conjunto Novo Que Fica No Alto Da Rosa Tá Alto Da Rosa Que Fica Entre Gerais E Te Auton Vilela Mas Aqui A Localização É Bacana Porque Fica Próximo Da BR Fica Próximo Da BR Fica Próximo Da Escola Vera Lúcia Que É Uma Escola Que É Escola De Odontologia Tem Um Monte De Serviços Que O Certo Senato Oferece A Um Custo Muito Bom Tá Um Custo Muito Baixo Abaixo Mesmo Do Que O Que A Gente Esperava Se Você For Aí No Certo Senato Eu Falo Isso Porque Eu Já Estive Várias Vezes Para Fazer Algumas Consultas E Por Exemplo A Consulta Dentária É Muito Mais Barata Do Que Feita Na Cidade Isso Aqui É Escola Vera Lúcia Vamos Dar Uma Sobrevoada Aqui Escola Vera Lúcia Ali A Frente Nós Temos A BR-101 O Conjunto Ou Bairro São Miguel Que A A A A Onde Ficava O João Lourival Então Aqui É Bem Pertinho Mesmo Dessa Parte Do Miguel Afelizado Do Bairro São Miguel É Bem Localizado Claro Que É Um Conjunto Em Construção E Quando Se Fala Em Construção Os Melhoramentos Como Calçamento E Outros Investimentos Demoram Um Pouquinho Para Chegar Mas Isso É Só Questão De Tempo Pessoal A Gente Tá Vendo Aqui Agora A Frente Da Escola Vera Lúcia Uma Belíssima Escola Grande E O Sete Senat Que Oferta Cursos E Serviços De Saúde Vários Tratamentos Aí Tá Bom Eu Achei Bacana O Atendimento E O Tratamento Aí No Sete Senat Tá Bom É Para Todo Público Tá Bom Pessoal Lá Lá No Fundo Naquela Aterrarada Que Vocês Estão Vendo Ali É Uma Plantação De Mandioca Inclusive Eu Passei Antes De Eles Arrancarem A Mandioca Meu Amigo A Roça É Grande Viu Pessoal Tá Fazendo O Plantio De Novas Novos Pés De Mandioca Ali Naquela Frente Ali Esse Local Se Você Ainda Não Conhece É Bacana Para Você Fazer Um Pedal Matinal Ou Final Da Tarde Para Conhecer Um Pouco Mais A Sua Cidade Bairro Gerais Está Crescendo Os Conjuntos Aqui Também Está Crescendo Daqui A Pouco Junto Ali Com Do João Yudes E Vai Ficar Uma Cidade Grande Não Pessoal Vai Ficar Uma Coisa Só É Isso Aí Pessoal Nesse Víde Você Pôde Ver Com Mais Detalhe O Deslizamento Lá Gerais As Casas Que Foram Demolidas As Novas Casas Que As Pessoas Em Situação De Risco Ganharam E Um Pouquinho Do Gerais Tá Bom Então Se Você Gostou Do Nosso Material Não Se Esquece Se Inscrever No Nosso Canal Marca O Sininho Para Receber Todas As Nossas Notificações E Fique A Vontade Nos A A A Pelo Facebook Tá Bom Tchau Pessoal E Até Mais